Inacreditável quando nós alcançar Objetivo, sonho de criança Sendo exemplo pra molecadinha Calando a boca daquela vizinha Hoje só o bozão que assombra Caninho gritando, chamando as piranha E na garupa uma linda donzela Fechamento certo que vem da favela Hoje o sorriso da coroa estampado Isso pra nós não tem pressão E o menor já venceu o preconceito Cima do palco com a música do gueto Com a música do gueto Deus me livre, olha quem me dera O menor de meia outra tenera E na garupa uma linda donzela Hoje é bailão, é bailão na favela Mas Deus me livre, olha quem me dera O menor de meia outra tenera E na garupa uma linda donzela Hoje é bailão, é bailão na favela Mas Deus me livre, olha quem me dera O menor de meia outra tenera E na garupa uma linda donzela Hoje é bailão, é bailão na favela É bailão na favela É bailão na favela É o Gui da Norte, porra O sorriso da coroa estampado Isso pra nós não tem pressão E o menor já venceu o preconceito Cima do palco com a música do gueto Com a música do gueto Deus me livre, olha quem me dera O menor de meia outra tenera E na garupa uma linda donzela Hoje é bailão, é bailão na favela Mas Deus me livre, olha quem me dera O menor de meia outra tenera E na garupa uma linda donzela Hoje é bailão, é bailão na favela Mas Deus me livre, olha quem me dera O menor de meia outra tenera E na garupa uma linda donzela Hoje é bailão, é bailão na favela É bailão na favela É bailão na favela É o Gui da Norte, porra É bailão na favela